Bom dia, queridos estudantes! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Tá tudo ótimo! Vamos preencher o nosso calendário de hoje? Hoje, dia 8, já mostro pra vocês aí, tá bom? Então, dia 8 de abril. De que ano? De 2021. Qual é o dia da semana? Hoje é quinta-feira, já estamos na quinta-feira. Essa semana está passando rápido, não é mesmo? Eu estou achando que está passando bem rápido. Quinta-feira. Então tá aqui, ó. Hoje, dia 8 de abril de 2021, quinta-feira. Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto que nós estamos falando, né? Sobre texturas. Nós estamos fazendo bastante pintura com texturas de tinta, né? Ontem, a gente fez com fita crepe. A gente pegou a esponja, fez o nosso carimbado lá com tinta, né? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. O efeito foi esse aqui. Olha que lindo que ficou. Em homenagem ao outono, eu fiz cores quentes, né? Cores quentes em homenagem ao outono, as folhas que caem nas árvores. E a gente tirou a fita crepe daqui e ficou esse efeito aqui, né? Onde a gente colou a fita crepe, não teve a tinta carimbada. Então, foi isso que a gente fez ontem. Hoje, nós vamos fazer o seguinte. Hoje, nós vamos utilizar rolos de papel higiênico. Olha só, vai ser bem interessante. Então, nós vamos utilizar o rolo de papel higiênico, nós vamos utilizar uma tesoura, nós vamos utilizar tintas, tá? Tintas e pincel também. Nós vamos fazer uma flor, tá? Vou mostrar pra vocês aqui a flor que a gente fez, vai dar uma olhada aqui. Então, vai ser essa flor aqui que a gente vai fazer, com textura também. Ela vai ser diferente, tá? Vai ser bem diferente. E a gente vai fazer o passo a passo juntinhos também, tá bom? Vamos lá pra nossa atividade, então? Fazer juntos? Então, bora lá pra atividade. E a gente vai fazer o passo a passo a passo. E a gente vai fazer o passo a passo. E a gente vai fazer o passo a passo. E a gente vai fazer o passo a passo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti